Meu nome é Pedro Rideu, tenho 11 anos e sou da terceira geração de messiânicos na família. Recebi o choco, medalha de proteção para crianças, em março de 2021. Em janeiro de 2022, eu e minha família viajamos para o litoral paulista. Como fomos de carro, visitamos parentes no caminho. Chegando em Peruíbe, São Paulo, no terceiro dia após a chegada, recebemos a notícia que os familiares que visitamos foram diagnosticados com Covid-19. Nesse mesmo dia, comecei a purificar. Após voltar da praia, senti um mal-estar e fui dormir. Quando acordei, estava com febre de 38 graus. No mesmo instante, meu primo que viajou conosco também apresentou febre. Nesse momento, meus pais começaram a me ministrar jurei e entraram em contato com os pais do meu primo, os quais pediram para lhe dar medicamento. Eu resolvi ficar somente no jurei. Após quatro horas recebendo jurei, senti uma dor de cabeça muito forte. Então, meus pais intensificaram a me ministração de jurei. Depois de algum tempo, comecei a transpirar e sentir um pouco melhor. Assim, consegui levantar, tomar banho e jantar. A febre retornou na hora de dormir e meus pais se revezavam na me ministração de jurei para mim. No dia seguinte, acordei melhor e não tive febre. Meu primo teve outro pico de febre durante a tarde e tomou medicamento. Alguns dias depois, peregrinei ao solo sagrado de Guarapiranga para assistir ao Hatsuike e ao culto mensal de agradecimento. Era meu sonho retornar ao solo sagrado e, graças a Deus e a minha chusama, tive essa permissão. Aí, eu entendi o motivo da purificação. Alguns dias depois, fomos à praia. Meu outro primo, sem querer, encostou em uma água viva. O pé dele ficou ardendo e doendo muito. Na mesma hora, fomos para a casa em que estávamos hospedados e comecei a ministrar-lhe jurei. Ele ficou um pouco melhor e mais calmo. O impressionante foi que seria normal a dor voltar por mais dois dias. Porém, com o jurei, a dor não voltou mais. Agradeço a Deus e a Meishu Sama e aos meus antepassados a permissão de passar por todas essas purificações. Muito obrigado.